Rapaz, é muita água, viu? Vou falar pra você que o negócio aqui é grande Eu fico só a imaginar Quando esse negócio aqui tá cheio, ué Quando esse assunto aqui tá cheio, tá transbordando Porque hoje está apenas com 46% da sua capacidade máxima Agora, menos da metade, né Paulo? Agora imagina quando está cheio, ué E aí pessoal, imagina quando é que está cheio Como é a visão daqui de cima, né? Eu nunca vi, de repente aí As pessoas que estejam nos assistindo já presenciam esse momento Porque é a última vez que o açude é pitaz, pessoa Que também conhecido como açude de boqueirão Encheu, foi em 2011 De lá pra cá, não chegou a transbordar, a verter mais E aí meu parceirão, então é isso daí pessoal Chegando aí, viu? Diretamente, é o canal não fique parado Diretamente de cima da represa do açude é pitaz, pessoa Nesse sabadão, 8 de abril de 2023 Então mostrando pra você diretamente aí Que está nos assistindo de qualquer lugar Aonde for a atual situação do açude é pitaz, pessoa, né? Então hoje, ele está aí com mais de 40 Na verdade chegando a 46% São mais de 210 milhões de metros cubos de água Mas tem a capacidade aí De comportar até 466 milhões de metros cubos de água Ou seja, menos da metade, né? E aqui dá pra ver que a quantidade de água é boa Aí você diz, mas Paulo, só 46%? E aí, será que vai encher esse ano? Vou falar pra você, viu? O ano passado, ele durante todo o período do inverno Ele não chegou nem a 40% Acho que chegou em torno aí de 30% Algumas coisinhas por centro, né? Hoje, inclusive aí no mês de abril O ano passado, estava menos de 30% Tem muita chuva ainda a por vir Mês de maio, junho Geralmente costuma chover muito nessa região E sem contar que os rios que levam água até aqui Que traz água, na verdade, até aqui, Paulo Tá peruá e o rio Paraíba Continua com incêndio, continua cheio As águas continuam aumentando diariamente Agora, a parte negativa é que a transposição do Rio São Francisco Nesse momento não está chegando água até aqui Tá interrompida a transposição, né? Vamos pedir aí, esperar, né? Que de repente aí, os nossos governantes O pessoal aí que toma conta aí dessa situação Venha liberar para que de repente aí Venha aumentar ainda mais, além das águas da chuva, né? Então é isso daí, pessoal A todos vocês que chegam A gente quer agradecer demais, viu? O carinho todo especial Lembrando aí Quem está chegando pela primeira vez E aqui fica o pessoal aí passando Porque, inclusive, nesse lugar aqui Recebeu essa malha Asfáltica recentemente Na última vez que a gente estava aqui Não tinha, era de Paralepítido Agora deu uma queda melhorada, né? E aqui abaixo, né? Girando um pouquinho, Paulo Como se diz, fica a cidade de Boqueirão Com porta parcialmente aberta Daqui a pouquinho vamos chegar por lá E você é nosso convidado Vamos deixar aí para um segundo vídeo E descendo aqui o rio Paraíba, né? Essa água qual está passando Está circulando Está sendo liberada ali Está chegando, sabe aonde? Na barragem de Acauã Lá no município de Itatupa Que hoje está recebendo Não está recebendo água da chuva Essa região aqui para baixo A chuva foi menos Mas está aumentando um pouquinho Um pouquinho está em torno De cinquenta e sete por cento Viu? O açude Da Acauã Agimiro de Figueiredo Então é isso daí, pessoal A galera que vão chegando Lembrando que esse daqui É o segundo maior Reservatório do estado Da Paraíba Ficando atrás Apenas dos complexos Lá de Corema, né? E a importância Desse grande reservatório Que foi construído Para isso mesmo Já que essa região Do Cariri Estamos no Cariri Paraibano É muito seco Se teve a ideia Até do planejamento Do governo de JK De construir esse reservatório Grande, na verdade Que fica no rio Paraíba Para levar água Para todas as cidades Aqui próximas Como Campina Grande Queimada Inclusive Boqueirão Barra de Santana E todas as cidades Que ficam Nas proximidades São mais de vinte cidades Na verdade Recebe água daqui Viu? E aqui a gente vê A indústria do Caminhão Pipa Levando Circulando Em busca de água Para levar Para as outras cidades Quais outros lugares Que não tem Água Que está passando aí Com aquela dificuldade Da seca, né? Já choveu bastante Na região do Cariri Paraibano Mas e Olha o lugar Aqui para baixo Como a Aroeira Ombuzeira A chuva não foi tão forte, né? Barra de Santana Inclusive o rio Paraíba Daqui para baixo Não chegou a botar enchente Está só circulando A água que está passando daqui Que está sendo Liberada daqui Não chegou a botar enchente Ainda não, viu? Então é isso daí, pessoal Galera que chegam A gente quer agradecer demais Se você não é inscrito No canal Não Fique Parado Chega aí Se inscrevendo, galera Deixa aquele joinha Vai compartilhando É o Paulo, viu? E lembrando que também Estamos no Tik Tok Canal Não Fique Parado Na verdade Era o Canal Não Fique Parado Era essa conta mesmo Era esse perfil Não Fique Parado Lá no Tik Tok Porém Perdemos a nossa conta A nossa conta sumiu E estamos recomeçando do zero É, rapaz Estou apenas começando Já tem alguns vídeos lá Pouquíssimo seguidor Mas você pode chegar Você que seguiu o canal Não Fique Parado No Tik Tok Aproveita e chega por lá também Já estávamos chegando A 50 mil seguidores Lá no Tik Tok Ficamos um pouco Meio tristes Mas é vida que segue Vamos descontinuar, viu? Agora como é o nome, Paulo? Fala aí como é o nome, rapaz Agora sabe como é que é? Paradão do interior Por que, Paulo? Paradão Porque Paradão Vem do canal Não Fique Parado O interior aí É o lugar Onde a gente visita O interior do Brasil Diversas cidades Diversos lugares A gente está visitando As feiras ali Os pontos turísticos Mostrando a você Como é que funciona É incentivando você Para ir conhecer mesmo, rapaz Às vezes não precisa fazer Aquela grande viagem Para um lugar bem distante, não Vem aqui bem pertinho Bem pertinho Que tem lugar bonito Bom de você aproveitar Então é isso daí, pessoal Vamos junto Vamos junto Chega por aí Seguindo Vamos só mostrar um pouquinho, né? Circular mais um pouquinho Aproveitar e mandar Aqueles abração Para o meu parceirão Gil do Pescador Rapaz Inclusive também tem um canal No Youtube E meu parceirão Daniel Daniel que sempre está fazendo Os vídeos daqui Está mandando para mim, viu? Um abraço aí para você Valeu, valeu, Daniel Então é isso daí, pessoal Aqui dá para ver, né? O quanto tem muita água, né? Como já falamos no início No curso de repetir Está mais ou menos a metade Então a água sobe aqui bastante Ainda nessa represa Vai subir muito, né? Talvez chegue aqui Mais ou menos Nesse Nessas pedras aqui, né? Aqui onde a gente está vendo Talvez chegue por aqui, né? Ali são as bombas Frutuantes, né? Que vai aumentando Dependendo do volume da água Então Chega mais ou menos por aqui É verdade Se o senhor permitir A gente vai estar por aqui Quando esse Grande reservatório Paraçu de Epitácio Se o açúcar de Boquerão Estiver cheio A gente vai chegar por aqui Para estar deixando você Bem informado Por isso Se a galera Vão chegando Não deixa de não curtir, viu? De não se inscrever A gente já quer agradecer demais O carinho todo especial Como falávamos Restaurante a mais das águas Que tem uma visão bonita Dali de cima, viu? Inclusive dá para ver O lugar Onde a água chega direitinho A gente vai fazer Um segundo vídeo Quando estiver lá, viu? Lá de cima aí Do restaurante Margem das Águas Vamos deixar alguns vídeos Daqui a pouquinho também Vamos estar passando Lá no sangador Lá no vertedor Para ver como é que está A situação Se falta muito É verdade, Paulo Que falta 50% Na verdade 54% para transbordar Mas vamos ter A dimensão real Da distância da água Que falta Para que ele venha A verter Porque não é por aqui Que ele transborda não, viu? Aqui fica A represa Transborda Lá na frente Cai diretamente No rio Paraíba Então é isso daí, pessoal Vamos junto, viu? Só de repente A galera aqui Vão chegando Como já falamos no início A última vez que ele veio A transbordar Foi em 2011 E hoje já se vai Quantos anos Pessoal Faz a conta aí Estamos em 2023 Quanto? 12 anos, né? 12 anos Que isso não acontece, rapaz Que não enche Esperava que o ano passado Ele viesse a encher Mas como tinha pouca água Chegou no máximo Só não me engano 35% Não passou isso E a expectativa Esse ano É uma das melhores Porque Mês de abril Já está aí chegando A quase 50% Da sua capacidade máxima Então aí a expectativa É que venha uma Chuvada boa Entre abril Abril e o mês de junho Vem muita chuva por aí Cariri, Paraibano Rio, Taperuá Rio, Paraíba Jogando água aqui dentro Valeu, pessoal Abração Que Deus abençoe A todos vocês E vamos juntos Vamos embora